17 anos e fugiu de casa, 7 horas da manhã de um dia errado, 7 horas da manhã, essa é o escolher do Orengo, o Orengo que escolheu essa canção, e aí Orengo, 17 anos? 17 anos, 17 anos em Brasília, só que Brasília é a capital do rock, conhecida como capital do rock, olha aí que bonita a imagem do parque da cidade, onde estaremos lá, eu estou me localizando, você está vendo o lago do parque lá no centro da imagem, é lá onde estará o Rivotril na quarta-feira, a partir das 7 horas da manhã, nos 17 anos de Brasília, a música para marcar realmente os 17 anos da Band News FM Brasília, que é conhecida como a capital do rock, então para convidar todos os ouvintes, na quarta-feira, amanhã o Rivotril já vai estar desembarcando aqui em Brasília, para preparar o programa especial de aniversário da Band News FM Brasília, e sabe que legal, o parque da cidade, vocês estão vendo na imagem aí, vocês estão vendo que tem uma via ali que circunda o parque, então todos os dias, milhares de brasilienses usam o parque da cidade para se locomover, para ir ao trabalho, para fazer suas atividades, porque tem uma via importante ali, que é de cruzamento da cidade, então muita gente vai estar indo ao trabalho, vai parar o carro, e vai conferir lá a Band News FM ao vivo, com a Sheila Carla e o Megali, aqui em Brasília, na quarta-feira, a partir das 7 da manhã, é só chegar aí pelo estacionamento 10, aquela região do lago do parque, que a gente vai estar com o nosso estúdio externo, lá no fundo, bem no centro, exatamente, onde você está colocando aí a mão, é o laguinho do parque, tem uma ponte, nosso estúdio vai estar do lado da ponte, aliás, é um cenário que muita gente usa, viu Megali, para fazer chá revelação, para aniversário, é isso, é muito característico de Brasília, ainda mais nessa época do ano que não chove, então não chove em Brasília, a gente está em período de seca, então o pessoal aproveita para tirar foto, para fazer festa de aniversário, exatamente aí, para fazer festa de aniversário, e usa esse belo cenário aí do parque da cidade, onde a gente vai estar com o nosso estúdio, na quarta-feira, só chegar lá para fazer a festa com a gente. Boa, junto, toda a equipe de Brasília, boa. Vou ter um chá de revelação, enquanto a gente estiver lá, só para a gente odiar bastante. Vamos preparar alguma revelação. Ok, ok, né, a gente pode fazer um chá de revelação de fofocas, porque não. Bom trabalho, então, até amanhã. Até amanhã, a gente se encontra amanhã. Abraço. Valeu, beleza. Valeu, até mesmo. Modesto, como sempre falou, o Jornal com Sheila Carlemegale, mas com você também, Orengo, toda a equipe de Brasília. Estamos juntos. Vai estar lá, hoje Monday. Você vai conhecer noticiário local de Brasília, também de lá, né, Ohrengo? então a gente segue durante amanhã. Aliás, a programação inteira da rádio, né? Então estaremos com o nosso local, logo depois do Jornal Banho de News, até as 11 da manhã e depois, no fim da tarde também, Cláudio Marcos, Leandro Aislan, vão estar lá das 5 às 6, então o dia todo de Banho de News no Parque da Cidade na Quarta. Muito bom. Porém, como é parque, você vai estar de tênis? Posso botar um sapatênis e vamos combinar isso. É o máximo que dá pra chegar. Até o Ringo lá. Valeu, até mais. Blusinha de frio, né? Pra logo cedinho, blusinha de frio e depois tira, né? Então, pelo que a gente sabe, vai fazer calor. Tem amplitude térmica, né? É muito alta. Faz muito frio de manhãzinha, mas aí, ao meio-dia, tá quente pra burro. Então a gente vai fazendo striptease durante o dia. Megali pediu outra versão de Natasha. Pediu. Cara, a Marina Sena é espetacular, né? Como canta essa mulher, que voz maravilhosa. Aretha Franklin, deve estar aplaudindo no túmulo. Ela, Fitzgerald, tá soltando fogos no céu. Para. Tudo que ela toca vira uma joia. Um outro dia, um outro lugar. Pelo caminho, galapas e cigarros. Sem amanhã, por diversão, roubava carros.